Tá bom, 10 anos de mercado grátis pra ti, Emerson, Luiz. Boa tarde. Um ano já tava bom, um mês. Um dia tava bom pra mim. Bom pra grande aqui, tudo certo? Você tem a família maior lá, né? A gurizada come mais já, né, Emerson? A rotina é grande, nunca vi disso, tá louco. Vou deixar você contar as notícias aí, né? A felicidade é porque os nossos times estão indo bem nos campeonatos, então a gente tá bem feliz, né? É, passaram de fase aí, todos os cariocas. Tá bom, vou contar, vou deixar você contar então todas as notícias aí desta quinta-feira. Vai lá, Matisse. Vamos lá então, Rodrigo. A Copa do Brasil define hoje mais cinco classificados para as oitavas de final. Sete da noite, Eliberto Wilsey, o nosso último representante, o Cris Silva, recebe o Bahia com a missão de vencer, já que lá em Salvador perdeu por 1 a 0. Mesmo horário, sete horas, Ribeirão Preto tem Botafogo e Palmeiras. Na ida deu Verdão, 2 a 1. Sete e meia, Arena Pantanal, Cuiabá e Goiás. Primeiro jogo, deu Goiás, 1 a 0. 9 e meia, Castelão, Ceará e CRB. Na ida, 1 a 0 para o CRB em Alagoas. 9 e meia da noite, no Morumbi, São Paulo e Águia de Marabá do Pará. Situação bem tranquila de São Paulo, que já venceu o primeiro jogo por 3 a 1. Adiados, sem data definida. Nós temos Grêmio e Operário de Ponta Grossa. A volta para ser feita ainda. Primeiro jogo no Paraná, 0 a 0. Atlético e Ipiranga, volta. Em Erechim, deu Ipiranga, 2 a 1. E Juventude e Internacional, que ainda não se enfrentaram. Começa no fim de semana a Série B do Campeonato Catarinense. 10 times na briga por duas vagas para a elite do catarinense do ano que vem. Aqui no Sul do Estado, nós temos três representantes. Um deles vai jogar aqui, no estádio Mário Balsini. É o Atlético Catarinense. Time que antes jogava na Grande Flanópolis, agora passa a jogar aqui no Sul do Estado. E segue o seu processo de preparação, assim como também o Atlético Tubarão, que está em todo esse processo nos últimos dias para entregar, quem sabe, uma outra vaga para a Cidade Azul na primeira divisão do Campeonato Catarinense. Um representante que vem forte também aqui no Sul do Estado é o Caravaggio, time da cidade de Nova Veneza. 15 atletas que foram campeões da Série B do Sub-21 vão integrar o grupo principal e fazer parte da campanha da segunda divisão do Campeonato Catarinense. E na Grande Florianópolis, o representante é o Guarani de Palhoça. Ano passado, o time teve a chance de subir, mas perdeu na semifinal para o Nação e por isso disputa mais uma vez a Série B. O técnico do time será o Márcio Coelho Gugu, que dirigiu a equipe em 2023 e tem toda a sua formação no Figueirense. Aqui no Vale e no Alto Vale são três times com logísticas, estruturas e objetivos diferentes. O Blumenau, por exemplo, é daqui, mas vai jogar em Jaraguá do Sul, no estado de João Marcato e fez parceria, sem o SESI, com o Fluminense de Joinville. Com um orçamento modesto, objetivo, é bem claro, não ser rebaixado para a Série C do ano que vem. O Metropolitano é outro caso inusitado, é de Blumenau, mas vai jogar pelo quinto ano seguido em Ibirama. Fez outra vez parceria com uma empresa de Curitiba, que trouxe 20 jogadores e o próprio técnico Rodrigo Casca, que é agenciado por essa empresa do Paraná, que tem inicialmente como meta se classificar entre os seis primeiros colocados. E por fim, o Santa Catarina. Aí vem o contraste, time de Rio do Sul, identificado como estádio próprio municipal, 30 dias treinando em São Paulo, fez cinco jogos treinos, 18 contratações, quatro remanescentes e esse Santa chega muito forte para brigar por uma das duas vagas para a elite do ano que vem. E aqui no norte do estado, o representante é o Juventus, o moleque travesso de Jaraguá do Sul, que já iniciou os preparativos, a montagem e toda a organização desse elenco desde o término da Série B do ano passado. Também temos o Camboriú e o Carlos Renault. A Cambura foi rebaixada ano passado, o treinador Quinho Forgiarini está no comando, e o goleiro Zé Carlos, de 38 anos, é o destaque da equipe. Já o vovô de Santa Catarina, o Carlos Renault de Brusque, ainda segue sonhando com a volta para a elite do estadual. E aqui em Blumenau teve início o Campeonato Feminino de Carta Esporte, que vem crescendo entre as mulheres. É comum ver homens nas pistas de corrida pelo mundo todo, em busca de realização profissional, adrenalina, superação, motivação ou até mesmo por hobby. Mas em busca disso também estão as mulheres. Elas têm dominado as pistas por toda a região e querem a liberdade de praticar esportes como o karting, seja como hobby ou até mesmo por realização pessoal. Em Blumenau, as competidoras começaram a praticar esse esporte recentemente, mas muitas já dominam o carrinho e não perdem nenhuma competição. Eu corro faz uns dois anos, mais ou menos, no sentido do machado, meu pai, e eu gosto bastante. É um esporte bem diferente, bem estimulante. Esse instrutor conta que o esporte é um dos que mais vem crescendo nos últimos anos. O amor pela velocidade explica esse crescimento. Mas não é só isso. Para ele, o karting desenvolve diversas habilidades nos praticantes. Ele desenvolve muita coisa. É a atenção, o foco, a determinação, a pessoa fica mais responsável, ele tem que ter o respeito pelo seu adversário. Bom, que o karting desenvolve habilidades de concentração, tomada de decisões e disciplina, a gente já sabe. Agora, o que a gente vai descobrir é que ele também ajuda a aumentar a autoestima das mulheres. A gente fica sempre esperando pela corrida e se preparando, vai estudando e vai ficando cada vez mais competitiva e buscando esse lugar de posição da mulher, que a gente sempre está melhorando e esperando o primeiro lugar sempre. Foi pensando nelas que alguns organizadores de corridas resolveram criar a primeira etapa da corrida feminina Kati Volta Rápida, que aconteceu nesta quarta-feira no estacionamento do Shopping Parque Europeu em Blumenau. Pelo menos nove competidoras participaram e algumas delas já saíram premiadas com troféus e medalhas. Pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma categoria feminina. Foi de muito sucesso. Ao final da corrida, as meninas já estavam me cobrando para fazer uma segunda edição. Está confirmado para setembro, mas elas já querem antecipar. Então, foi um sucesso a categoria feminina. Cidades da região também estão aderindo à competição entre mulheres. A Copacarte dos Amigos de Ascurra já promoveu competições femininas, inclusive nesse ano. A gente já tem o masculino já há um bom tempo e a gente decidiu assim, vamos tentar trazer as mulheres em uma categoria diferente, não tem esse espaço feminino. E a gente tem também os novatos também, então a gente é um pouco diferenciado nesse sentido. E as mulheres também merecem esse espaço e a gente está abrindo esse espaço e tem espaço ainda para elas. Em competições nacionais, estaduais e até dentro das cidades, é importante que as mulheres venham ganhando espaço e elas se divertem. Compartilham momentos, sorrisos e um pouquinho do que é o esporte feminino. Que legal, que bacana, que tenha sucesso durante toda a temporada de hoje. Aproveitando esse gancho aí de kart, todos que foram para a Fórmula 1 começaram, passaram pelo kart, aniversário de 52 anos de Rubens Barrichello. 52, fez o Rubinho? Isso. Então tá bom, felicidades a ele, né? Muita saúde. Emerson, até amanhã? Até amanhã, Rodrigo. Um abraço a todos. Valeu, amanhã a gente vai ver aquela estrutura do Barra. Bonito. Que coisa, hein? Nós aqui não temos isso em Blumenau, Balneário Camboriú tem. Foi muito esperto lá o Barra porque fez uma parceria com uma empresa alemã, com um clube alemão, o Offenheim. Amanhã essa reportagem. E a nossa cidade é alemã, mas não fez essa parceria, não existe esse tipo de parceria. Mas o Barra tem, a gente vai mostrar amanhã. Valeu, Emerson, até amanhã. Valeu, abraço.